Fala pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio e hoje eu quero saber que cidade é essa que vocês estão acompanhando aí de cima. Essa é a cidade onde eu moro e trabalho e vocês estão acompanhando aí nos últimos dois episódios dessa série de dez vídeos e eu quero saber quem sabe que cidade é essa. Então você vai fazer o seguinte, vai lá nos comentários e escreve o nome da cidade que você acha que é. Eu vou responder todos os comentários, beleza? Vamos ver quem acerta. Agora, bora para o terceiro episódio que tá fantástico. Fala pessoal, tudo bem? Episódio 3 já começou bombando já, já fiz três pedidos e tô aqui, olha, vim aqui na drogaria era hoje para fazer uma coleta de ração e assim que eu tiver um tempinho eu volto para atualizar vocês de quanto que eu já ganhei nesses três pedidos. Só um minutinho que eu vou lá correndo e já volto. Agora sim pessoal, seja bem-vindo aí ao episódio 3. Aqui você tá acompanhando a minha jornada, uma série aonde eu tô trabalhando aí por cerca de dez dias com o objetivo de fazer dinheiro fazendo compras de supermercado. O objetivo é acumular o máximo de dinheiro possível nesses dez dias para poder ir eu, minha esposa e minha filha para Cabo Frio. Eu vou mostrar para vocês essa jornada que se inicia aqui em Belo Horizonte e vai terminar lá em Cabo Frio. E é o seguinte pessoal, no terceiro episódio, hoje começou bombando. Eu tive que começar a trabalhar hoje depois de uma hora. Isso aí, ou seja, perdi muito tempo, metade do dia inteiro já foi, mas mesmo assim, mesmo começando tarde, eu já fiz três pedidos, já fiz R$ 81,98. Eu vou colocar para vocês agora aí quais foram os pedidos que eu fiz. Primeiro foi o da Corner Shopping, pedido que tá aparecendo aí na tela. E quando eu tava fazendo essa compra pessoal no supermercado Dia do bairro Santa Amélia, assim que eu tava passando no caixa, o iFood chamou também no mesmo supermercado. Você quando estiver rodando aí, fica atento nisso, tem supermercado que vários aplicativos trabalham, então deixa os dois ligados que às vezes pode acontecer de você fazer um pedido casado, que é o caso que eu fiz. Então eu passei no caixa, guardei no carro, voltei lá, fiz as coletas desses dois pedidos que eu vou colocar agora aí do iFood. A entrega da Corner Shopping do iFood, ela era próxima. A Corner Shopping era só uma entrega, o iFood era um três e uma dessas três era no mesmo bairro da entrega da Corner Shopping. Então por isso que eu aceitei. Se for coisas distantes, não dá para aceitar, porque aí você vai atrapalhar aí o cliente e o produto dele pode estragar. Então eu não recomendo que você faça a entrega de dois aplicativos, sendo que um é para um lado e o outro é para o outro. É só se for no mesmo bairro, tá? Então é isso aí, já fiz R$ 81,98. Eu quero passar para vocês quanto que eu já fiz nesses três episódios, na segunda, na terça e na quarta e agora também iniciando a quinta, né? Então olha só, pessoal, vou olhar na minha colinha aqui, olha só. Então pessoal, nesses três episódios aí que eu gravei, o primeiro episódio que deveria ser na segunda eu não gravei, eu fiz só um vídeo abertura, onde eu falo o valor que eu fiz na segunda, mas nesses três episódios gravados que você me acompanhou, somando com a segunda-feira, eu já fiz R$ 518,52. É claro que eu quero fazer cerca de dois mil reais, trabalhando só dez dias, vou mostrar tudo para vocês, inclusive eu vou fazer vídeos lá em Cabo Frio, aonde eu vou mostrar a vocês que de Cabo Frio ou de qualquer lugar do Brasil dá para trabalhar também. Agora deixa eu paralisar a gravação aqui, acabou de chamar um pedido, já vi ali. Então eu vou fazer três pedidos e eu volto e falo dos três pedidos da mesma maneira que eu fiz agora. Então ó, só um minutinho, vou fazer uma compra e assim que completar três compras eu volto para passar o valor certinho para vocês e tudo o que aconteceu nesse meio intervalo. Agora que eu tenho um pedido para fazer aqui no Carrefour, assim que eu tiver o print de quanto eu vou receber, eu posto e mostro para vocês. Tchau, tchau. De volta pessoal, eu vou atualizar quanto que eu já ganhei nesse intervalo. O pedido que eu fiz no Carrefour segue o print, pagou R$ 22,91. Depois eu fiz outro pedido pela Americanas Flash, que me pagou R$ 33,69. Só que a minha esposa me ligou e ela precisa que eu leve ela em algum local. Então eu estou indo para casa, não vou conseguir continuar fazendo pedidos hoje. Então eu paro por aqui e olha só, mesmo começando muito tarde, como vocês viram aí no início do vídeo e também tendo que ir para casa mais cedo, eu consegui fazer aí R$ 158,12. E agora vamos aí para os custos, quanto que eu gastei com combustível. Eu rodei 71 quilômetros hoje. O litro do combustível que eu abasteci aqui na minha cidade saiu a R$ 4,71. Vocês já sabem, meu carro faz aí 10.5 quilômetros por litro. E fazendo aquela continha que eu já mostrei para vocês nos outros episódios, olha só, eu gastei hoje R$ 31,84 para fazer R$ 158. Então olha só, subtraindo do valor total que eu ganhei, que foi R$ 158,12, menos o custo da gasolina, que foi R$ 31,84, vai ficar no meu bolso aí R$ 126,28. Pelo pouco tempo que eu trabalhei hoje, eu considero que esses ganhos de hoje foram ótimos. E um aviso importante pessoal, eu vou mostrar para vocês várias outras maneiras para você fazer renda extra com o seu tempo livre. Ganhar dinheiro com compra de supermercado é apenas uma das maneiras que você vai aprender aqui nesse canal. E é o seguinte, o link do episódio 4 já está disponível aqui na descrição desse vídeo e também nos comentários fixos aqui embaixo. É só você baixar aqui que você vai encontrar o link do quarto episódio, onde você vai ver a minha jornada de 10 dias, onde todo esse dinheiro que eu estou fazendo vai financiar as férias minha e da minha família para a praia. E aí pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Se a resposta for sim, não esquece de deixar o seu like. Isso é importante, pois é através do seu like que eu fico sabendo se você gostou ou não do vídeo. E faz o seguinte também, vai lá nos comentários e escreve qual é a cidade que você acha que eu moro. Você acompanhou aí o vídeo no início da cidade onde eu moro, onde eu trabalho. Então, se você sabe onde é essa cidade ou se você pensa que sabe, vai lá nos comentários e escreve. E é o seguinte, o link para você assistir o episódio já está aqui na descrição e também lá nos comentários fixos. Não deixe de assistir o episódio 4. Está sensacional, beleza? Um grande abraço para você. Tchau, tchau.